T-T-T-5 é Talibã Colocada, 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 colocada Toma tudo na buça, 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 bucita D-T-T-5 é Talibã T-T-T-T-T-T-T-E escuro, os vizinho não entende nada O tempo tá todo escuro, os vizinhos não entendem de nada Nós vamos escutar hoje mesmo, o barulho tá colocado Toma tudo na buça, 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 buça Toma tudo na buça Toma tudo na buça